Oi, oi, oi plantinhas e plantinhos lindos e lindas! Eu sou a Mari Games e no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui nesse canal Super Hacks, Truques, Segredos, Buggies do Avatar World! Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, sua inscrição e ativa o sino de notificação. E bora, plantinhas! Antes de começar, eu já quero avisar, gente, que os segredos que estão aqui, ó, são segredos inéditos pra mim, mas se caso você já conhece, deixa aqui pra ver nos comentários qual você conhecia e qual você não conhecia, que eu quero saber, hein, amores? Bora lá testar o primeiro segredo que vocês colocaram nos comentários! Mari Games, sua linda, pega o suco na pizzaria, cada um de uma cor. Coloca no trailer de onde faz o teatro, que tem um bug, super legal, vi um vídeo, me manda beijos, beijos! A plantinha pediu pra gente ir na pizzaria, tutupão, aí ela falou o tal do suco, gente, que suco é esse, rapaz? Ah, tem um suco aqui, ela pediu pra colocar um de cada cor, então vamos pegar aqui, ó, gente, cadê os copos? Cadê o copo? Só tem isso de copo, rapaz? Se eu quiser servir mais pessoas, não tem mais copo, não? Não! Puxa que poxa, hein? Mas enfim, né, amorzinhos? Bora aqui pegar, então, esses copos, vou colocar aqui nesta bandeja, bem legal, e tutu-tutuquinho, vou colocar aqui na mão de quem? Da Marisinha Maravilhosa? Olha, onde fica o trailer é exatamente aqui, e vamos ver se esse bug que a plantinha comentou com a gente vai funcionar. E enquanto eu tô fazendo aqui, comenta um bug super secreto que você conhece, que você viu em algum vídeo e tudo mais, pra gente testar aqui no canal, gente. Bora, bora, bora comentar bastante, meus amores! E a gente tá em rumo aos 600 mil inscritos, hein, galerinha? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Poxa que poxa! Bom, aí ela pediu pra gente colocar aqui, né? Gente, o que que é isso? E não é que esse bug realmente funciona? Olha só, ele fica tipo com um pixel gigante. Cruzes, por que que fica bugado assim, rapaz? Deixa eu ver se o personagem fica aqui atrás. Ele fica, e é só isso que buga. Será que o copo sem... Copo sem nada não vai ficar bugado, né, Mariguinhos? Porque o copo sem nada não tem nada dentro, poxa aqui, poxa. Será que dá pra colocar aqui dentro? Não dá. Gente, que diferente! Bug aprovado com sucesso! Achmei! Testem aí e me contem se o dia vocês vai dar certo também, amores. Bora pro próximo comentário! Mari, pega o celular, coloca na personagem, coloca na cama da mansão, ativa o gesto bem rápido antes de sair. Como assim, amores? Bora lá pra mansão, então, fazer esse truque super hack, super bug, super secreto. É tudo super secreto, né? Deixa eu ver aqui, minha mansão tá meio bagunçada, mas relevem. Vamos lá pra cima, que ela pediu pra ir na cama, certo? Yes! Bom, aqui a gente tá na cama, certo? Deixa eu pegar o personagem. Deixa eu pegar a Marizinha, não, a Toca Mari. A Toca Mari está com o cabelo marrom, porque a mãe dela ainda não deixou pintar o cabelo, mas logo, logo ela vai pintar o cabelo dela de novo, gente. Quem viu a historinha da rotina do vídeo passado vai entender o que eu tô falando. Bom, a plantinha pediu pra gente pegar o personagem e colocar na cama rapidinho. Gente, peraí, rapaz. Nossa! Que que é isso? Eu não sei se o bug do celular deu certo, mas olha o cabelo da Toca Mari, gente. O cabelo dela ficou diferente. Nossa, olha aqui. O de vocês tá assim também, é? Rapaz! Bom, vamos lá. Gente, gostei disso aqui, ó. Isso aqui eu não tinha visto novas. Ai, gente, eu não sou boa com esse negócio de apertar rápido. Vamos ver se eu consigo. Consegui de primeira, não tô acreditando em nenhum som. Ah, não consegui mais. Deitou. Ih, rapaz. Bora, bora, bora tocar mais. Olha lá. Ai, gente, eu peguei as manhas. É muito fácil pra você fazer isso. Ai, gente, eu não sou boa com esse negócio de apertar rápido. Vamos ver se eu consigo. Só você já pegar a sua personagem, ativa aqui o botãozinho do celular com outro dedinho. Aí você coloca aqui em cima e já aperta rapidinho, gente. Olha só. Ah, fala a verdade. Aí dá pra colocar todos os gestos. E finge que ela tá toda rebelde em cima da cama lá e tudo mais. Olha lá. Ai, mamãe, deixa eu ficar em cima da cama. Poxa, eu nunca te pedi nada. Ai, gente, aí dá pra ficar todos os gestos assim. Super diferentona. Aqui super secreto, descoberto com sucesso. Ih, aprovado. Bora pro próximo plantinha. Mari, ensina a gente a duplicar tiaras e faz uma loja que manda beijos. Hã? E manda beijos, Mari Games. Vamos ensiná-la. A plantinha pediu pra gente ensiná-la a duplicar tiaras, certo? Mas antes ela pediu pra gente ensinar ela a fazer tipo uma lojinha de tiaras. Então eu vou pegar esse daqui, ó. Este móvel aqui, bem bonito, certo? Meus amores. E deixa... Ai, esse aqui também é muito bonitinho. Eu gosto dele bastante. Deixa eu colocá-lo aqui na frente, será? Não sei, não tenho certeza. Acho que eu vou pôr esse aqui aqui na frente e esse aqui aqui atrás. Gente, o truquinho eu já vou ensinar. Pera aí, amorzinho. Só tô fazendo aqui tipo um balcãozinho, sabe? Só pra gente poder ter onde colocar as nossas tiaras. Vou deixar assim mesmo. E agora nós vamos pegar as tiaras mais diferentonas no mapa. E dessa forma nós vamos duplicar elas pra que seja tipo uma vitrine só daquela tiara. Olha só, gente. Deixa eu ver uma mais diferente ainda. Deixa eu ver se isso daqui sai. Tá? Ah, não. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é bonitinho, mas eu não sei se eu gosto tanto. Tem um que eu gosto mais que eu acho que tá aqui nessa outra lojinha fofa, meus amores. Aqui, ó. Quer ver? Ah, essa daqui eu acho muito fofa. Bom, vamos lá. Vamos pegar essa tiara aqui junto com essa aqui também, que eu achei super tchutchuquinha. Vamos pegar uma personagem nossa mesmo, certo? Marizinha, pode ser você. Pronto. A Marizinha já veste o tiara, certo? Aí a gente vai fazer o quê, meus amores? Olha só, gente. Tem que ser muito rápido, hein? Ó, a partir do momento que a Marizinha tá com ele na cabeça, você vem com ela aqui e volta. Aí você já tem duas tiaras. Agora vamos colocar mais uma? Vamos ficar três de cada? Vamos fazer a lojinha? Bora. Calma aí, gente, que tem que pegar a tiara, colocar na mãozinha do personagem. Cuidado pra não fazer bagunça, porque Mariguense tá dando bagunça. Aí na hora que tiver na cabeça do personagem, você pega e coloca ele dentro do inventário. E olha só, já temos três tiaras. Agora eu vou fazer mais três aqui rapidinho com essa. Vamos lá ver se vai dar certo. Olha, uma já deu certo. Vamos fazer aqui de novo. Ai, gente, fala a verdade? E dessa forma você pode duplicar todas essas tiaras e fazer várias coisas super legais e super diferentes. Mas não são só as tiaras, tá, amores? Olha só. Eu tô vindo aqui num lugar aleatório e eu acho que tudo que vai na cabeça do personagem, você consegue tirar. Então eu tô vindo aqui em alguns lugares pra ver se a gente acha algumas coisas diferentes que vão na cabeça dos personas, tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Onde será que tem tiara bonita? Acho que aqui tem, não tem, não? Esse lacinho aqui, gente, eu acho ele muito fofinho e eu acho que ele combina muito com a Marizinha, sério. Então vamos duplicá-lo, triplicá-lo aqui também. Tá pra pôr o senhor? Vem aqui. Ó, coloquei aqui no chapéu. Pronto. Peguei a Marizinha e coloquei de volta. Ah, maravilhosa. Temos dois. Quero mais um. Puxa que poxa. Aí eu vou colocar na Marizinha de novo. Enquanto ela tá colocando ali, coloquei ela pro inventário e tirei. Olha só, gente, Wilson, temos três. É o que a gente precisa, não é mesmo? Bom, agora a gente precisa só de mais uma tiara. Deixa eu ver se essa daqui é bonita, mas não fica tão bonita fora, sabe? Ah, essa daqui é fofinha. Olha, gente, tchuchuquinha. Comenta aqui pra mim nos comentários onde que tem tiara bem fofinha pra eu saber, pra que se um dia eu fizer uma lojinha mesmo, eu vá nesse local pra pegar mais tiarinhas, tá bom? Então vai comentando pra mim. Mari, nesse local tem as tiaras mais fofas. Mari, nesse outro local tem tiara fofa. Comenta pra gente nos comentários que a gente vai te dar coraçãozinho, meus amores. E os likes, hein, Mari Gamers? Gente, vocês estão deixando o like? Bora deixar o like que esse vídeo tá recheado de novidades. E bora, plantinhas, deixar muitos likes pra quem? Tá, Marizinha, poxa que poxa. Agora vamos lá na nossa casa, que é onde a gente fez tipo uma vitrine, sabe? Vamos colocar essas tiarinhas aqui pra gente fazer a vitrininha. Ó, gente, olha eu sou daqui. Fala pra mim se não ia ficar uma loja incrível de tiaras. Poxa que poxa. Olha aqui, gente, nossa lojinha de tiara fofinha. Façam aí, gente. Me marca lá no nosso Instagram. Nosso Instagram é Mari Gamers. Underline, underline. Quem fizer aí, através do nosso vídeo, marca bastante a gente pra gente poder repostar. E confira aí como é que vai ficar a lojinha de vocês. Amores, que fofura. E além disso, vocês também podem pegar as tiaras que ficam aqui, gente, no nosso inventário. Olha só. Mas a ideia é essa e eu achei super fofinho. É óbvio, né, gente? Que daí vocês vão deixar tudo mais fofinho possível pra ficar a coisa mais linda do muro. E é dessa forma que você duplica os seus arquinhos. É bonés? Pode duplicar qualquer coisinha, gente. Duplicar, triplicar, quadriplicar e assim vai, tudo bem? Mari, sou plantinha. Me manda bijus. Beijo, plantinha. Pega o skate voador, leva na loja fofa e tira a foto e depois ativa o gesto. Vira fantasma. Aí dá pra colocar bebê, trocar roupa e colocar maquiagem. Como assim skate voador? Ah, tá. Já sei qual skate você tá falando. Mas, gente, como é que faz esse negócio de fantasma? Pera aí que a gente vai ver juntos. Aqui tem skate voador, amores? Será que temos? Temos, 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 no. Temos, sim. Temos, no, chino. Ih, rapaz, aqui não tem skate voador, não. Tem que ser o skate voador? Vamos ver se com esse skate que dá certo também, galerinha? Vamos levá-lo então lá, se ela já fofa, que foi onde ela falou. E aqui no nosso shopping também temos um super skate voador. Galerinha, deixa eu ver se tá aqui no segundo andar, meus amores. Que boa, plantinhas. Deixa like aí pra quem? Pra Mari Games. Poxa que poxa. Pra Mari Vinha, tudo bom. Esse skate voa? Marisinha, testa o skate, vê se ele voa. Tá voando, rapaz. É assim que funciona, ó. Skate voador. Galera, vocês sabem o Gilson? Que skate bonito. Eu vou levar esse primeiro aqui que eu gostei mais. Leve esse, Marisinha. E toca Mari, você leva esse. O senhor tá com esse celular fazendo o que com esse celular na mão? Vai ligar pra quem? Agora, a plantinha falou pra gente ir lá na loja fofa. Gente, a loja fofa é essa, né? Vamos pegar uma persona diferente, que nós não iremos usar. E vamos bagunçar ela, porque eu acho que dá pra fazer bastante coisa legal, certo? Então tá, vamos colocar aqui essa personagem pra pegar esse skate. Aí ela vai soltar o skate e vai subir. Nossa, cadê minha personagem? Como assim, rapaz? Gente, peraí. Senhora, 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 senhora. Meu Deus do céu, como é que a gente faz pra saber? Aqui, pediram pra pegar o negócio do batom. Vamos pegar o batom. Gente, cadê minha senhora? Gente, ela sumiu. Que susto, menina. Não faz isso comigo. Gente, calma aí. Pera, não, pera. Eu acabei de pegar alguns acessórios, meus amores, pra gente poder ver aqui se vai funcionar mesmo ou não. Bom, a gente vai colocar aqui e olha só, gente, ela ficou 100% transparente. E agora... Ai, minha nossa, que que isso? Olha aqui, gente. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar a roupa lá de trás. Ai, amores, que susto é esse? Olha aqui, gente. Ela virou uma fantasma. Se de repente a gente pegasse uma roupa de fantasma lá no nosso... Não, não é possível. Será que tem roupa de fantasma aqui, amores? Daria pra assustar a galera, não é mesmo? Fala a verdade. Deixa eu ver aqui se tem, amorzinhos. Pera aqui, pera. Vamos ver aqui. E a gente já volta. Quando a gente sai e volta... Aí ela tá aqui de novo, certo? Mas então vamos colocar ela aqui, amores. Peguei algumas roupinhas aqui pra gente testar. E vamos ver também se o personagem vai como fantasma pra outro lugar, certo? Então vamos fazer vários testes desse hack aqui, plantinhas. E olha só, meus amores. Coloquei ele no chão. A personagem subiu. Ai, 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 ai. Ela já tá toda transparente. Ai, gente, coloca. Meu Deus do céu. Aí eu coloquei essa máscara com essa roupa, gente. Essa roupa aqui. Ela não tem braço. Que medo. Deixa eu ver aqui o boné. Tirei a máscara. Vou... Tutupão? Cadê? Amores, cadê minha persona... Tutupão, senhora? A senhora tá por aqui. Olha, gente, ela tá aqui, ó, segura... Gente, que quei o som. Assustador esse segredo, hein? Por que ele não veio aqui no nosso Halloween, gente? Se tivesse vindo no nosso Halloween, a gente teria ficado muito passado, chocado, maravilhoso, né? Fala a verdade, amores. Esse aqui dá um medo lascado. Olha aqui. Será que se eu colocar ela aqui de volta, ela fica transparente? Acho que não, hein, amores. Vamos testar. Localizei ela aqui, ó. Vou pôr ela de... Ah, não, gente. Esse truque só funciona nesse local. Não dá pra usar em outros locais. Então, gente, é sobre isso. E tá tudo bem. Mas é um truque bem assustador, não é mesmo? Marigames, pega o chiqueirinho da creche. Coloca no pulopulo e abre em cima. Depois coloca as crianças e na mão do personagem. Dá um bug. Fica sinistro, gente. Mas sinistro mesmo. Porque eu nunca soube desse bug, não, rapaz. Bom, vamos lá na creche. Certo, vamos na creche. Passo a passo, né, gente? Tutorial de hacks das plantinhas sec. E falar nisso, amorzinhos. Vocês já deixaram o like de vocês, hein, rapaz? Porque eu quero saber, hein, amores. Bora bater meta de like. Eu não sei quantos likes já tem nesse vídeo. Mas vamos bater mil likes, que é a nossa super meta de likes. A primeira super meta de likes. Porque quanto mais, melhor, né, gente? Aqui eu coloquei o chiqueirinho no pula-pula, certo? Pula-pula, pipanquinha. Pula-pula, sim, para. Olha só, amores. Quando tá lá em cima, clica lá. Olha, rapaz, chiqueirinho voador. Amei o som. Vamos pegar uma personagem adulta, dona Silvia, padre. Vamos colocar... Mentira, olha aí. Mentira. Não é possível, Wilson. Gente, olha só. Falaram que se eu colocar os personagens aqui, eles ficam também. Não é possível. Ah, não. Não, 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 não. É o meio mais seguro de teletransportar as crianças para outro lugar. Pronto. Agora vamos fazer a rapa das crianças. Vem gato também, vem gato também. Vem todo mundo. Tão tuto pão gato. Você estragou todo o meu esquema aqui, gato de transporte, transportadora, entendeu? Ah, o gato não fica. O gato fica. Eu acho que tem um limite de galera, hein? Olha lá, gente. Tem um limite de galera, viu, amores? Comenta nos comentários. E você, já descobriu algum hack super secreto que eu ainda não tenha feito aqui no canal, gente? Funcionou esse bug hack super secreto e eu gostei bastante. E comenta pra mim nos comentários também o que será que vem por aí, hein, gente? Olha só. A resenha, meu anjo. Para abrir o olho do moço do trem, é só pegar a lente. Fica legal. Dá pra fazer também com o personagem de olho. Manda beijos. Beijos. Para abrir o olho da lente do... Tuto palma de games. Não é tudo errado, não. Para abrir o olho do moço do trem. Que moço do trem? Ah, esse rapaz aqui. Esse senhor já tá com o olho aberto. Interessante esse hack, truco secreto, super secreto, pessoal. Olha, gente. Esse boné aqui é diferente. Esse boné é diferente. Vocês estão entendendo que dá pra vocês fazerem várias coisas diferentes? Olha, gente. Esse boné aqui também é diferentinho, ó. Dá pra vocês duplicarem tudo. Pra vocês terem um exemplo rapidinho aqui, olha só. Se você colocar na personagem, colocar ela pra dentro ali... Amores, todo mundo vai ter o mesmo boné que todo mundo tá trabalhando pra mesma empresa. Entendeu? Tudo pão, estregão. Vem aqui, Marisinha. Marisinha, me dá o boné. Pronto, obrigada. Olha só, gente. Dá pra fazer com todos esses. Vocês estão entendendo? É muito legal. Vamos só abrir o presente super secreto aqui, porque faz tempo que eu não abro. Mas eu tenho certeza que vai ser aquele fone de unicórnio. Fala a verdade. Eu nunca dei uma sorte, gente. Eu só tiro a mesma coisa. Ah, não. Eu desisto desses presentes, viu? Sinceramente. Comenta aqui por mim nos comentários. O seu presente também é sempre esse, porque não é possível, Wilson. Poxa, que poxa, viu? Bom, mas vamos pro hack da plantinha, né, Mariguinhos? Para de ficar enrolando. Inclusive, esse rapaz aqui tá segurando um super brancão. Bom, aqui nós temos algumas lentes. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que tenha mais lentes também. Se não tem uma caixa perto, eu vou lá, pego um negocinho, uma cestinha. Eu sempre estou me virando para pegar aqui os itens para vocês. Vamos lá. Agora vamos aqui no nosso super shopping. E deixa eu ver se tem lente de contato lá embaixo. Porque eu não lembro se tem lente de contato. Vocês lembram se tem? Porque eu não lembro. Então vamos ver juntas, certo? Porque se vocês não lembram, eu também não lembro e ninguém lembra. E todo mundo fica deslembrado, entendeu, gente? Sobre isso. Agora aqui não tem não, rapaz. Em close save. Temos também outra personagem aqui que é para testar, gente. Que é a personagem... Mariguens, para onde você está indo? Para cá, para cá, para cá. Que é lá no... Ah, vocês vão ver, gente. Daqui a pouquinho eu mostro. Ô, Mariguens. Pronto. Vamos testar aqui esse personagem com olhos diferentes. Olha só que bonito ele. Quem vi se era menino ou menina? Olha, gente. Eu acho que é menina porque está com super cílios. Olha só, gente. E é uma teacher, menina. Por que eu falei teacher? Não sabemos. Ah, esse olho cobrou mais com esse cabelo. Eu gostei. Que fofura. Agora vamos testar lá na outra para ver como é que fica, meus amores. Essa é a personagem oficial do game. Bora testar nela também, meus amores. Estou achando que todos os personagens eles ficam com olhinho de menina, gente. Olha só que fofura. E esse aqui também vai combinar muito com esse. Ai, que coisa mais linda. Deixa eu ver se tem alguém mais com olhos só, sem os olhos. Ah, esse senhor aqui, senhor. Vem cá, senhor. Olha, gente. Ele está de cílios. Todo mundo fica de cílios. Mas esse cabelo ficou super combinando com esse olho. Fala a verdade. Eu asmei. Bora para o próximo comentário. Mari, ensina como tirar a Barbie da loja. Beijos. Amores. Para tirar os personagens oficiais dos locais deles. Existem várias maneiras. Vou ensinar para vocês maneiras grátis. E também maneiras pagas, ok? A maneira grátis funciona desta maneira. Você vai usar o pacote ano novo. Que é o pacote grátis. Tá bom, gente? Olha só que legal. Aí você vai abrir aqui o pacote, tudo britinho, maravilhoso Chelsea, tutupão. Vai lá pegar o tapete. Bora pegar o tapete. Bora pegar o tapete. Bora pegar o tapete. Esse comentário que ela fez para mim, amorzinho, falando só da Barbie, não serve somente para a Barbie não. Tá bom, pessoal? Serve para qualquer personagem. Qualquer personagem. Está rolando na internet vários videozinhos das galeras, né? Mostrando cabelos novos. Quando, na verdade, eles pegaram os personagens de outros locais e mudaram o cabelo deles, né? Então, dá para você ter o personagem personalizado que já existe no mapa para você. Então, dessa forma que eu vou ensinar para vocês, dá para vocês fazerem esse truquinho também, tá bom? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse daqui também vai ser grátis. Quer ver, amores? A gente vai vir aqui nesse local. Olha só. A gente vai abrir aqui o tapete. Vai colocar na mão da personagem. Vai colocar aqui, gente, essa prancha, certo? Esse é um modo muito chato, tá? Mas dá para fazer também. Mas aí a Marizinha vai ficar segurando, ó. Certificate que ela está segurando. Colocou aqui na mão da Marizinha. Agora, gente, a gente vai lá pegar a Barbie, que foram que pediram. Como eu falei para vocês, dá para pegar qualquer personagem. Essa, essa. Todas as personagens, ó. Essa diferentura também. Todas as personagens de qualquer lugar do mapa, tudo bem? Gente, esse modo aqui que eu estou falando para vocês é o modo mais chatinho que tem. Mas eu acho que dá certo também. Então, o que nós vamos fazer? Colocar a personagem ali. Ó, pera aí, gente. Vou lembrar como é que faz isso aqui, rapaz. Coloca a personagem dentro do caiaque, certo? Aí, amorzinhos, ó. Vocês vão pegar aqui o caiaque com uma mão e vão abrir o inventário com o outro. Vão colocar o caiaque bem em cima do tapete e automaticamente apertar na personagem que está segurando o tapete. Certo? Então, um, dois, três e foi. Aí você pegou a personagem e pode levar para qualquer lugar. Aqui, no caso, ela caiu. Caiu, mas vou mostrar para vocês que dá para levar para outro lugar, tá bom? Gente, olha só. Vamos de novo. Bora aqui, bora. Pletinhas maravilhosas. Pronto. Sumiu. Todo mundo sumiu. Agora vamos aqui, por exemplo, no balé. Ai, a Barbie vai fazer um balé, gente. Aí a gente pega aqui a marazinha maravilhosa e ela vai trazer a Barbie aqui para o nosso balé. Inclusive, a Barbie combina muito com esse local, né não, gente? Dessa forma, grátis, você consegue tirar o personagem de local para o outro. E também existe o truque da barraca, que a galera pega essa barraca para levar os personas para outro lugar. Só que eu ainda não descobri direito esse truque da barraca não, amores. Então, o grátis que eu tenho para mostrar para vocês é o da canoa. E você pode testar o truque da barraca para ver se para você vai dar certo. O outro truquinho que eu gosto bastante, aí é um truque pago, porque daí você teria que ter esse pacote aqui, gente. Pera aí, que muita gente tem. Então, por isso que eu vou mostrar para você, tá? Se você não tiver, não precisa comprar. Sobra isso, amores. Tem outros meios que você pode usufruir também, tá bom? E você vai precisar deste pula-pula aqui, certo, meus amorzinhos? Deixa eu me pegar o pula-pula aqui, ó, galerinha. E você pode colocar em cima aqui do nosso super tapete. Inclusive, esse pacote também tem tapete, tá, meus amores? E aí você pode pegar o personagem de qualquer outro lugar, amorzinhos, para levá-lo para outros lugares. Vou pegar esse daqui também, ó, desse acampamento, que esse carinha aqui é bem diferente. E aí dá para a gente ver certinho se ele foi ou não, certo? E olha só, gente. Levamos ele aqui, certo, meus amores? Inclusive, podemos levá-lo para o shopping. Inclusive, podemos levá-lo para onde também? Para a pista de skate. E vamos levá-lo aqui para a pista de skate, para vocês verem uma coisa que nós podemos fazer, que é o que a galera faz bastante, que é trocar os apetrechos da pessoa e tudo mais. Então, vamos colocá-lo aqui com um look mais despojado, como se ele fosse skatista. Olha só, gente. Coloquei aqui, ó, este boné. Vou colocar aqui também uma outra blusa. Olha só essa blusa. Essa blusa por cima. Deixa eu ver essa calça. Não, essa calça aqui, entendeu, amorzinhos? Olha só que legal. Dá para trocar tudo, bonitinho. Aí dá para você tirar também esse negócio que está atrás dele, certo? Só essa boca que talvez você tenha que colocar, tipo, um batom. Ou então fazer alguma coisa diferente aqui na boca para ficar certinho. Por quê, gente? Porque a boca eu não consegui trocar, não, poxa, que poxa. E assim você pode brincar levando os personagens para lá e para cá e construindo histórias com personagens diferentes, criando novas aventuras e se divertindo bastante trocando os looks deles também, certo? Próximo comentário. Toca Mari, passa o batom que fica na loja fofa e depois vai no inventário e você vai conseguir mudar a cor. Sério, Wilson? Gente, mas já não dá para mudar a cor, não, amores? Eu não estou lembrada. Vamos fazer o teste primeiro. Vamos aqui no inventário. Tudo bom, senhora? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu trocar essa moça aqui. Deixa eu trocar essa moça de novo. Deixa eu trocar aqui, gente. Mas só tem máscara aqui. Dá tanto batom, né? Agora o batom. Deixa eu colocar aqui uma personagem nova. Vou colocar aqui na boca. Gente, mas já não dava para trocar a cor do batom? Nossa, e é verdade. Não dava para trocar a cor do batom. Que legal. Se der para trocar a cor, vai ficar muito divertido. Então vamos aqui na loja fofa, onde tem os batons, certo? Vamos colocar aqui, ó, na nossa personagem teste. Pronto. Achei ela. Vamos colocar qualquer batom, certo? Olha só. Olha esse que bonito. Não, qualquer batom não, né? Vamos ver se vai dar certo, meus amores. É que eu estou colocando qualquer batom e depois eu vou fazer o teste e não deu certo. Puxa aqui e puxa. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar na parte da boca. E olha só, esse batom aqui não deu certo não, amorzinho. Não pediu para trocar a cor não, rapaz. Será que tem um batom específico? Não é possível, Wilson. Deixa eu pôr esse branco aqui. A boquinha dela fica tchuchuquinha, amores. Que tchuchuquinha mais fofinha. Olha! É esse batom que dá para trocar a cor. Não acredito. Só porque eu não gostei muito dessa boquinha, ela fica muito tchuchuquinha. Olha, esse aqui deu, então. Certo? Deixa eu ver esse daqui. Ai, esse aqui está tão bonito. A boca dela vai ficar grande. E deixa eu ver se dá para trocar a cor também. Olha! Também dá! Que legal, amores! O batom marrom. Olha só. Mas aí o meio fica meio verde. Isso mesmo. O meio fica verde. Cruzes! Gente, não são todos os que dá, mas os que dão ficam bem legais também. Deixa eu ver se era esse. Esse aqui a gente colocou deu. Esse aqui eu não lembro se deu. Esse aqui também eu não lembro. Nossa, esse aqui é muito diferente, né? Ai, gente. Olha só o tanto. Deixa eu ver esse daqui, o verde. Amores! Gostei desse truque aqui, hein? Rapaz, olha aqui! Dá para vocês colocarem cores diferentes. Só que a boca fica meio diferente também, né, amores? Ela fica com um negocinho meio suspeito, assim, de que não está natural. Mas ficou legal. Eu gostei desse truque. Arrasou, plantinha! Bora para o próximo comentário? Mari, pega uma tinta de cabelo no cabeleireiro e coloca no menino da loja fofa. Faz um efeito super legal. Gente, vocês estão apaixonados pela loja fofa, né? Esse menino da loja fofa e a loja de cabeleireiro. Vou no cabeleireiro e no esteticista. Minhas plantinhas, minhas plantinhas, minhas plantinhas, minhas plantinhas, minhas plantinhas. Cadê a tinta diferentona? Vamos pegar essa tinta, essa tinta, essa tinta, essa tinta, essa tinta, essa tinta. E agora para levar essas tintas tudo? Ô, rapaz, não pegou uma caixa? Será que cabe aqui? Amei, que coube tudo. Nossa, Marisinha, que susto! Tutupal, mas senhora, deixa isso aqui, ó. Você não vai usar. A gente já mostrou truques, então depois a gente reseta tudo. Agora vamos aqui na loja fofa e vamos ver como é que fica isso. Gente, já deixou seu like? Já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sino de notificação? Não esquece, hein, amores, que é muito importante. Bom, o cabelo desse personagem é assim. E deixa eu ver aqui. Olha! Gente! Ele tem o cabelo dividido oficialmente, mas mesmo quando você coloca uma tinta diferente, o certo seria pintar tudo, né? Olha aqui, gente. Mas não pinta, não. Ele pinta metade, metade. Ó, esse daqui ainda ficou parecido. Esse daqui, deixa eu ver. Ih, rapaz, não tá pintando. Ó lá, gente. Olha! Que legal! Isso daqui vai pintar? Deixa eu ver. Ficou com dificuldade de pintar o cabelo da galera. Olha! Ficou com rosa. Deixa eu ver esse. Eita! Não tava indo. Olha só esse, que bonito! Nossa, que divertido, né? Porque o dele fica tudo diferente. Essa tinta de cabelo eu acho... Ai, que susto. Quase que eu peguei na Marizinha. Essa tinta eu acho super bonita, gente. Arrasou essa tinta aqui. Gostei. Amores, amei! E agora, gente, vou revelar pra vocês, nesse vídeo, todas as receitas secretas do mundo do Avatar World. Vou testar aqui com vocês se vai dar certo ou não. Então, ó, galerinha que quer saber de todas as receitas, fiquem de olho, que aqui nós vamos desvendar tudo. Já deixei tudo pronto pra vocês e olha só. Macarrão com salmão. Macarrão com queijo. Olha, gente. E eu nem tirei a fatia do queijo, podia ter tirado a fatia do queijo. Macarona com... Macarona foi ótimo. Com tomate. Esse negocinho aqui, eu acho que é arroz com lagosta. Arroz com... Ó, tô tipo, senhora, ó, você tem que fazer o ovo, né, Mariguinha? Se o ovo tiver pronto, tem como. Arroz aqui com salmão. Gente, vai comentando pra mim qual a sua receita favorita que eu quero saber. Amores, eu quero deixar esse vídeo gravado pra sempre, porque eu sempre esqueço esse receito do pão queijo. Tem que tirar a fatia nesse. Olha só, vamos ver se vai dar certo, hein, gente. Poxa aqui, poxa. Olha, deu certo. E agora o queijo tá pulando aqui pra todo lado, gente. Vamos fazer o ovo, colocar aqui. Gente, mas esse eu já não fiz? Não, foi outro. Tô toda confusa. Ó, tem essa caixinha aqui também. Tem essa caixinha aqui também, que eu esqueci o nome. Tem esse metilho aqui que vocês me ensinaram faz muito tempo, gente, que eu tava na luta pra aprender esse metilho, não é mesmo? Tem esse daqui também, meus amores. Olha que bonito esses três. Tem esse negócio de amendoim. Ai, que gostosinho. Pasta de amendoim. Comenta aqui pra mim nos comentários. Vocês comem pasta de amendoim? Quero saber. Geleia. Gente, eu tô fazendo a maior bagunça. Deixei tudo tão organizado, Marigames. Geleia com pão, batata com linguiça. É uma foda de tuto pão. Ué, mas gente, esse aqui não deu certo, não? Cruruzes, Marigames. Esse daqui não deu certo, não, gente. Comenta pra mim nos comentários. O que que eu fiz de errado? Cruruzes. Não acredito, Nilson. Esse daqui também deu certo. Deixa eu deixar esse aqui aqui. Esse aqui vai com esse. Esse vai com esse. Olha, que chique. Ah, e esse negocinho aqui são os trigos, tá, amores? Só pra vocês verem. Tem tanto de bagunça que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês as receitas super secretas. Poxa aqui, poxa. Eu acho que esse daqui pode ser que dê com macarrão. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui se dá com macarô, né? Deixa eu ver, não. Será? Ai, que sustão. É, com isso aí ia dar mesmo. Gente, com arroz. Será que com arroz não dá? Mas não é possível. Eu tenho certeza que eu fazia alguma coisa com isso aqui. Será que dá? Não é possível. Vamos testar com esse aqui agora. Esse aqui tem que apertar? Será, gente? Eu não sei. Pera, o que que é isso aqui? Não sei também. Ai, gente, ó. Tô testando um monte de coisa aqui que eu nunca vi na minha vida. Deixa eu ver. Deixa eu clicar em tudo aqui. Pronto, ó. Esse aqui com esse. Esse aqui com esse. Esse aqui com esse. Geleia com legume. Com certeza, né, Mariguelo? Ô, Mariguelo. Deixa eu ver esse aqui com esse. Esse aqui com esse. Esse aqui com esse. Tô tirando pra todo lado. Esse negócio aqui deve fazer alguma coisa também, não faz, gente? Será que com arroz ele faz? Não é possível, Wilson. Eu lembrava de alguma receita com Wilson. Agora eu não lembro mais. Então, comenta pra mim nos comentários o que que eu fiz de errado aqui. Mas, enfim, gente, olha o tanto de receita que nós descobrimos juntos. Vou deixar passando pra vocês a telinha. Um vídeo super legal pra vocês assistirem. Maratona em todos os nossos canais. Ouça pra beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!